E aí gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A espera acabou. A Copa do Nordeste voltará no dia 21 de julho com sede única em Salvador. A espera acabou. Definido o retorno da principal competição regional do Brasil. A volta da Copa do Nordeste tem data e sede definida. O final do Nordestão será realizado a partir do dia 21 de julho na capital baiana, Salvador. O encerramento será em 4 de agosto. A tabela deverá ser divulgada em breve. Pela competição, o Ceará tinha começado a ir bem quando o futebol parou. O mais querido venceu o River do Piauí por 4 a 0 fora de casa. Em seu último jogo antes da pausa pela pandemia, já com os portões fechados, o Vovô venceu de virada o esporte por 2 a 1, em tarde brilhante do atacante Leandro Carvalho. Na partida, o artilheiro do Vosão no ano, Rafael Sobbs, foi expulso, sendo assim, desfalque na rodada do retorno do campeonato. O Vovô está na quarta colocação com 11 pontos. E o próximo jogo do maior do estado na Lempions League será contra o CRB. O que vocês acharam dessa notícia do retorno do Nordestão? Eu peço que vocês já se inscrevam no canal, deixem o gostei no vídeo e ativem o sininho das notificações.